Um momento nunca visto, o pessoal vai ver o Neno tocando guitarra. Pronto, começou. Lá, lá vem ele. Puxa o meu cabo, hein? Puxa o meu cabo, hein? Mas aqui ele dá o quinto, meu. Não, tem o quinto ali. Vamos ver o que ele vai colocar lá na... Não, ali é isso aí. Aquele docinho que eu tô com dúvida. Não, não, sem dúvida, cara. Eu duvido tu me achar o Otamão aqui redor disso ali. Você tem uma valendo churrasco aqui. Afinal, tem que... Como é que tá investindo aqui a corda? Ele aqui é a corda. Ó, olha aqui. Olha aqui, ó. Ó. Solta um pouquinho. Solta um pouquinho. Solta um pouquinho. Sobe, 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 sobe. Sobe aí. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aê, mais um pouquinho. Mais. Mais um pouquinho. Aê, foi. Solta, né? Solta. E agora? Solta, pode soltar. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Eu tô olhando lá naquele pedaço lá. Aquele lá, aquele visor gigante lá. Tá bom, sim. Tá bom, né? Tá. Pode ir no outro. Aí, foi. Bateu todos. Faz em lá, faz em lá ela. Faz o... Um, dois, três, um... Que batida tu quer? É... Blues. Country. É o rock'n'roll. Rock'n'roll aquele, tá ligado? Country blues. Puxa mais pro country. Mais pro country. Country blues. É o que você tá fazendo. Pode fazer. Não, não. Vai mais pra frente. Vai mais pra frente. Mais pra frente um pouquinho. Por exemplo aqui, ó. Tá. É isso aí. É o que eu tava fazendo. É? Fechou. Ok. Consultar com quem sabe mais. Consultar com quem sabe mais. Na cabeça, tipo assim, na tua principalmente, tem que pensar que tipo assim, ó. É um culto às quatro da manhã, ninguém dormiu. O pessoal vai acordar o pessoal, tá ligado? Então tem que ser pra frente, amor. Se você é pra trás, ela vai virar blues clássico, né? Aí, cara. Aí, acabou. Ó, eu vou puxar bem pra frente, ó. Tom. Não, os dois. São os dois. Não. Dois surdos. Dois surdos, mano. Dois surdos. Não. Não, não. Ó. Ah, tá, tá. Os dois. Ah, entendi, entendi. Eu lembro do pombo. Não para, não. O tempo todo. Segura. Aí ele começa. Já refugia a glória eterna de Jesus. Pasão. É assim mais. Tá, 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 tá. Entendeu? Pra frente. Mas o baixo tem que vir, não? Não, não, não. Deixa pra... Não, é bem, bem ciclo, tá vendo? Não, peraí. Olha só. Tá tudo isso. Já refugia a glória eterna De Jesus o rei dos reis Deve o rei desse mundo Vem e vão a somar Os sinais da soma É só a tradução que precisa acertar, o resto é fácil É só a tradução Meu, ali nessa parte que eu começo Já pode Tá ligado? Meu, sabe o que aconteceu? Tá ligado? Tem veneno Let's go, girl Mas é referência, mano É referência, mano Na verdade, o blues e o country Esses dois estilos musicais Eles são basicamente todos iguais A divisão de acorde A divisão de compasso Meu, tu sabe que tu fez uma apologia Que tem sentido, entendeu? Deu um pouquinho Ooooooo É um pouquinho É um pouquinho É um pouquinho É um pouquinho Quarta honra Tá, vamos fazer? Tô trabalhando Entendi Meu, abre o teu... Não sei como que você fez aí Botou Tipo aqui, ó Isso, eu comecei Tipo aqui Não, meu Esse teu bagulho que esquece Faz de conta ele tá lá em 1980 Ó, os irmãos vão dar piruenta Oito 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 Mas já Logo quando eu começar O jato já entra ali Entendeu? Ó, posso fazer? Não, pode ser tipo assim Tá, mas começa aqui Lá Lá sete Começam lá sete Ó, eu começo Ó, quem sabe ele começa E tu já começa Tá, melhor ele começar Tipo assim, toca uma... Mas já vem num rolo ali Toca, toca a tônica aí Toca a tônica Toca a tônica Toca a tônica Aí a terça menor A terça menor Tipo assim, Paulo Faz um esquina Penta maior sete Tá, vamos lá Isso É essa pegada É uma parada É isso aí, uma parada Tem que seguir essa onda aí Aí tem que fazer Pegada aí É ligado só Porque é um batista, né mano? Aí você voa sempre olhando Que tem essa... A gente tá te dando O caminho da... Da salvação Se pro lado da música não Você voa Ei! 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 Já não fuja a glória eterna De Jesus, o rei dos reis Até o mar Peste o mundo Seja com a sua luz Seja com a sua luz Já se mostram cada vez Seja com a sua luz Seja com a sua luz Seja com a sua luz Valeu Meu, eu tava vendo o vídeo que eu gravei Aquele dia do ensaio, cada momento Daqui a pouco da vida Parece uma bruxa queca Tá bem engraçadinho, né? Ó mano, mas agora Tem muito sentido, quer ver uma coisa? O público A igreja Só lembra De dois Momentos da música E na verdade Eu vou citar três, isso aqui é muito importante A igreja só lembra de três momentos da música Dois deles Dois deles são Não mano, presta atenção que isso aqui é sério Isso aqui, meu A igreja vai lembrar de três momentos da banda Dois momentos terrenos e um momento espiritual Quais são os dois terrenos? O início e o fim Entendeu? O espiritual é o meio Entendeu? É o meio da administração que acontece ali entre a música Então a gente não pode arrumar a mão nessas três partes A primeira introdução Começar bem Entendeu? Mano Tu começar Quantos Me diz uma coisa Pode até acertar no meio Mas depois Eles vão lembrar Exatamente Quantos shows que tu foi de artista De como o cara começou a administração E tu lembra como é que terminou? De vários, mano Eu sou assim Eu lembro muito do começo e do fim O que aconteceu no meio Tem que ser algo muito pontual Pra poder lembrar Justamente fica essa questão da administração mesmo Fica essa questão Tipo do Tu quer ver uma coisa? Sharkeadas No meu ponto de vista Depois eu vi e revi aquele vídeo que a gente fez lá Mano Qual que foi o diferencial Assim, ó Tipo Nossa naquele dia Não Essas duas coisas Tipo O Eberon tava ungido lá Ministrando Não, tava no ódio Porque ele tava no ódio Tava no ódio E outra coisa Tu começou a ministrar E a banda tava contigo Entendeu? Ah, isso é tudo Tu viu? E daí quando entrou Tipo Meu A galera que a gente tava atrás Tipo A galera que tava na frente O pessoal virou pra trás, mano Pra olhar a banda A gente vê tudo Eu vou fazer na ordem Eu vou fazer Eu ia tocar nesse assunto agora Porque hoje em dia Tu vê alguns músicos Algumas bandas Fazendo isso Tipo Tá lindo É É É É É É É Let's go O meu Tu tem Tu tinha uma Eu não lembro Alisson Mas tu tinha Um esquema que tu fazia Isso eu lembro do passado Tipo assim Tu tá nesse timbre aí, né Tipo Tu abri alguma coisa Nessa parte do fasterito É isso aqui É isso aqui, ó É isso, ó Isso Vai abrir alguma coisa assim Uma ponta a mais Nesse fasteguido ali Vai, cara, tu me gravou de novo Ah, moleque, quem é Pô, como é que eu quero gostar? Olha ali, olha Tirei de lado de novo aí Não Eu olhei pra sombra Viu? Viu? Ó, o Everton Me leve com o piloto aqui Eu não faço, cara Vai, o Everton Olha que eu lembrei Não vou ter conforto do cabelo hoje Estrago as minhas domandas, amor Ai, ai Tinha que cortar a cabeça do cabelo Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ô, meu Vamos ver Não aconteceu nenhuma música Ah, também Eu cheguei a conversar, hein Não sei se é o ano que iniciou Podemos entrar agora de cara, já Mas eu vou te falar, mano Essa música aqui Ela tem uma carinha meio passada de gente Deixa eu te ver rápido, ó Tá, a ideia tem que ir pra vai Não tá com isso, menina Olha, está lá pra gente Ai, tá sm komtando Isso 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 Música Vamos cantar uma canção ao alto de rio Vamos cantar uma canção ao alto de rio Vamos cantar uma canção ao alto de rio Vamos cantar Música 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 Música